Camavinga podia estar em algum gigante europeu, Zaha tinha tudo pra ir a algum clube do G6 em inglês. Quais os craques que jogam em times muito abaixo do que mereciam? O primeiro colocado dessa lista pode te impressionar. Com certeza você já assistiu um jogo ou já presenciou algo assim, né? Aquele cara que é bom demais pra estar nesse time, o cara é craque, um dos jogadores diferenciados da competição e tá com risco de rebaixamento, cara, como assim? Pois é, tem jogador que merecia algo melhor, tanto no elenco, né, como no clube propriamente. Mais visibilidade. Então, ó, eu separei aqui sete nomes de jogadores que mereciam algo a mais. O primeiro colocado lá na frente é especial. O sétimo colocado é Harry Kane. Ô, louco, Lucas, como assim Harry Kane? Você tá falando que o Tottenham é pequeno? Não, eu tô falando que o Kane poderia ter escolhido um clube que trouxesse títulos. Harry Kane é considerado hoje um dos maiores artilheiros do futebol inglês dos últimos tempos. Aliás, é um dos maiores da Inglaterra e não que o Tottenham seja pequeno. A não ser que você precise de títulos pra definir se o tamanho do clube é grande ou pequeno. O fato é que mesmo sendo jogador inglês por duas vezes, mesmo sendo artilheiro da Premier League por duas vezes, mesmo estando na seleção da temporada da Premier League por quatro vezes, e sendo artilheiro da Copa do Mundo de 2018, Harry Kane nunca ganhou nenhum título pelo clube inglês. Nenhum. Vocês têm noção do que que é isso? E no caso dele, é pior, porque ele foi revelado nos Spurs, então ele nunca ganhou nenhum título por clube profissional nenhum. Zero. Niente. Non. Nem umzinho. Então se você não acha que... Será que ele merecia pelo menos algo assim uma chance de ganhar alguma coisa? Gente, títulos individuais não importam se você não tem um coletivo junto. E o melhor até hoje foi um segundo lugar numa Champions League. Mas se você discorda, escreve aí embaixo. Agora é a vez de Jack Grealish do Aston Villa, o meio campista 25 anos de idade. Grealish vem se destacando cada vez mais nos villains, independente do elenco que o acompanha. O time escapou raspando no rebaixamento na temporada passada, foi o 17º da Premier League, e lógico que a boa temporada de Grealish, em um elenco tão limitado ao lado, chamou a atenção de vários gigantes dentro e fora da Inglaterra. O favorito inicialmente era o United, mas o jogador acabou acertando uma renovação com os vinos com a seguinte promessa. Vamos melhorar o elenco e ser competitivo, tanto internamente como internacionalmente. Um sonho, né? Só que o time, apesar de uma ou outra contratação, ainda está longe de ser realmente bom na competição nacional, o que deixa a Grealish como um grande exemplo disso. Muito futebol, para um timinho bem limitado. Ele já tem 5 gols e 6 assistentes na temporada, e ao lado de Ross Beckley e Douglas Luiz, é a base do time. Convenhamos que o Grealish merece algo melhor. Vamos agora para a Espanha, para falar de Nabil Fekir, o meio campista do Betts. No meio do ano passado, a Stoffers foi a mais inesperada transferência da janela, né? Fekir estava com grande visibilidade no Lyon, e um destaque absurdo na Ligue 1. Era cotado para vários gigantes europeus. O favorito era então campeão da Champions Liverpool, só que do nada, boom, Betts contrata o Fekir por 20 milhões de euros. No time espanhol, não conseguiu tanta relevância como no francês. Primeiro pela dificuldade do campeonato, mais competitivo que o francesão, né? Segundo por estar com companheiros mais fracos do que no Les Gones. Então, se Fekir já poderia aparecer aqui no ano passado, imagina agora, né? Ele controla bem a bola, passa bem e tem um ótimo posicionamento. Agora, mesmo em uma fase ruim, vem sendo sondado por Barcelona e Milan. O problema é o valor. Ao contrário do Lyon, o Betts não vai acertar qualquer oferta pelo atleta, e o que pode segurá-lo ainda mais tempo jogando ali no meio da tabela da competição espanhola. Se você fosse na Bufekir, seria pra onde? Voltando pra Premier League, vamos falar de Zahar. Esse todo mundo sabia que ia estar aqui, né? Zahar é o maior exemplo de jogador muito bom em um time medíocre. Medíocre não é necessariamente ruim, é simplesmente médio, relevante. O Crystal Palace não briga por nada. Nas últimas cinco temporadas, a Premier League nunca ficou melhor que um décimo colocado, e nem pior que um décimo sexto. É isso, cara. Ele não vai pra competições internacionais e nem rebaixado. É só mais um time na Premier League, que às vezes toma de 7x0 do Liverpool. Zahar foi revelado no Crystal Palace, foi comprado pelo United e reesprestado pro Palace, e depois vendido pro Palace, com uma cláusula de preferência pros Red Devils. Bem bagunçado, né? Ou seja, mesmo sendo do Manchester United por um tempo, ele jogou apenas duas partidas pelo clube e não foi aproveitado. Sete gols e duas assistências até agora na Premier League. O craque da costa do Marfim já tá sendo procurado por vários clubes, mas o Manchester United ainda tem a preferência por causa do contrato. O fato é que nesse elenco do time do Crystal Palace, só existe ele e Andrew Stalsen, ou seja, os dois que fazem diferença nesse time. Já passou da hora do Zahar procurar um lugar melhor pra jogar. Camaving é outro que todos sabiam que ia estar nessa lista. O recordista francês é ainda um garoto, mas tem tudo pra continuar fazendo história. Já bateu recordes na Ligue 1, já bateu recordes na seleção. Agora, você tá falando de um jogador do Rennes. As limitações coletivas com certeza pesam em um atleta aqui. Pela idade, ainda não. Mas em um futuro próximo, o Cavavinga vai precisar de uma equipe que não limite seu potencial como atleta. Real Madrid, Bayern de Munique e times da Premier League. Todo mundo quer esse garoto que acabou de fazer 18 anos. Aqui talvez vocês não saibam, mas um dos grandes problemas dele é fora dos gramados. Com um pai problemático nas relações profissionais, o jogador já trocou recentemente de empresário, o que afeta diretamente sua mudança de clube e suas chances em gigantes europeus. Lógico que isso no fim se ajeita, mas talvez ele não estivesse ainda no pequeno clube francês se não fosse em brólios externos ao campo de futebol. Com quem será que ele vai assinar depois de deixar a França? Vamos agora falar de um zagueiro que tá muito em evidência ultimamente e merecido. Vamos falar de Upamecano. Dayot Upamecano é daqueles jogadores que tem tudo pra ser um dos melhores do mundo muito em breve. Ele é forte, muito bom na marcação e ótimo saindo com a bola no pé. Ele faz a função defensiva bem, com a saída de bola algo essencial ao estilo do futebol mais moderno. O Leipzig já é pequeno demais pra ele e as conversas de uma possível saída ficam cada vez mais realistas. E pro Real Madrid, Barcelona ou Bayern de Munique? Não faltam opções e peso pra ele jogar e já chegar como um nome pro futuro, né? E no futuro, substituir ídolos como Piquet ou Sérgio Ramos? O potencial do jovem francês é imenso. Ele já passou tempo demais no Bragantino da Alemanha, né? Agora vamos fechar nossa lista com polêmica? Que eu sei que vocês gostam de polêmica, então vamos falar de Messi. É isso aí, cara. Messi é um jogador bom demais pro Barcelona. O que vocês acham disso? Ó, eu não tô falando do clube Barcelona. O clube Barcelona é gigantesco, mas sim a equipe. Cara, você tem um goleiro, isso eu concordo, Ter Stegen merece o reconhecimento, mas e depois? Você tem no máximo um meio campista, que é o Frank de Jong, e um pontão tanto quanto instável, que é o Coutinho? Acabou, né, cara? Esse é o grupo pra jogar o lado do Messi? Então eu fecho minha lista com o camisa 10 do Barcelona e deixo aberto aqui pra você falar. O Messi é ou não é bom demais pra esse timinho do Barça? Ou eu tô falando besteira? Se faltou alguém nessa lista, escreve aí embaixo pra gente. Não esquece de se inscrever e clicar no sininho pra não perder nenhuma novidade do canal. Pra você ver vídeos anteriores, você pode clicar aqui ou aqui. Valeu pela atenção. Até a próxima.